Hora do gol, na jogada, Miller. Olha, Galva, eu tava no estádio hoje, né? E a torcida pedindo o pato no segundo tempo, né? Eu achei que o Dorival até demorou pra colocar o pato. Poderia ter colocado bem antes, até pra dar mais, né? Mais minutos, né? Pra ele de jogo, até pra ele cansar mesmo. Quando na sequência dos jogos, ele vai readquirir o ritmo de jogo. Mas ele tem muita qualidade, né? Daqui pra frente, ó, Galva, daqui pra frente, lá na frente, lá na frente da forma dele, o Dorival vai ter que arrumar um lugar no time pra ele. Com certeza, né? Tá claro que o saudoso Cilindro dizia pra mim assim, você é bom? Eu sei que você é bom. Mas você tem que provar que você é bom todo jogo. A cada partida, você tem que provar que você seja. Você é um bom jogador e merece ser titular de São Paulo. Então, o pato, como tem muita qualidade, como o Silvestre falou, é bem verdade, ele tem que provar todo jogo que ele, né? Merece ser titular de São Paulo. Eu acredito que lá na frente ele vai ser titular de São Paulo pela qualidade que ele tem. O gol, o gol foi uma... Ele pediu um dois, né? Ele dá pro Davis, se não falha a memória, e recebe lá na frente. Quer dizer, ele pediu um dois, pediu a tabela, né? Tem jogador que toca e para, não. Ele tocou e passou. Ele pediu essa tabela e na chapada dele, ele foi muito feliz. Tocou por entre as pernas do Marcos Paulo. Gostava pra fazer gol naquele ladinho ali esquerdo, né? Você quase não gostava. Aliás, é importante, você que gosta de fazer recorte aí, nossos recortes. O Miller falou que em breve o pato vai ser titular, hein? Olha só. Eu vou distribuir aqui pro Savoia, pro Facincani, pro Silvestre, e eu quero que vocês falem sobre o pato, gente. Eu não vou falar mais nada. O que eu tinha que falar, eu falei antes dele fazer esse gol. O pato pode ser muito útil, tem dedo do Dorival, enfim. O que vocês pensam? Eu vou lá pro meu lugar, vocês se virem aí. Bom, eu acho que depende mais do pato do que do Dorival Júnior. Porque se o pato tiver focado, o próprio Cafu, quando estava no Miller, contou uma história que quando o Cafu chegou, quando o pato chegou ao Miller, todo mundo ficou louco, porque ninguém conseguia marcar o cara. Força, velocidade, qualidade técnica, inteligência. Eu não entendo até hoje a razão pela qual o pato não se transformou num dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Porque ele tinha potencial e qualidade. Hoje, vendo o pato da entrevista, a gente percebe que ele está feliz. É isso, é isso. E às vezes, o cara feliz, ele trabalha melhor. Às vezes não, o cara feliz trabalha melhor. É o facicane, a felicidade em pessoa. Trabalha com mais vontade. Então, acho que se ele focar, e ele sempre treinou muito, se ele focar e quiser jogar, ele vai ser titular de São Paulo. Eu acho que qualidade técnica do meio pra frente, São Paulo não tem um jogador como o Alexandre Pato. vai depender dele, como você disse. Porque se ele tiver competitividade, se ele tiver bem fisicamente, recuperado do joelho mesmo, pra valer, ele tem chance de ser titular. Não sei se será. Como é o futebol, Amir? Mas aí tem um outro ponto. Facicane, como é o futebol, bastou um gol, meteu a cabeça do mascote, já estão falando de titularidade. E o Miller tem propriedade pra falar, você aí em casa vai meter no hashtag mesa redonda, Pato titular ou não? Pois não, Facicane. Eu acho que tem um contraponto. Se a gente tem elogiado tanto a intensidade do São Paulo, comprometimento tático, a entrega dentro de campo, esse espírito coletivo, o Alexandre Pato não tem essa característica. Ele é um cara muito técnico. O time precisa jogar pra ele se sentir confortável e definir. Se depender dele entrar no espírito coletivo, eu acho que fica mais complicado. Não dá pra fazer, gente, o time jogar por ele, assim? Mas tem um detalhe. São Paulo hoje, o grande segredo de São Paulo não é alguém jogar por alguém. Eu também acho que não é o caso, não, fazer jogar pelo Pato. Por exemplo, Olê, o Caleri hoje é um cara que, quando o São Paulo jogava pra ele, tinha dificuldade. Hoje, o Caleri se sente muito mais à vontade porque o que ele corre em várias áreas ali daquela região ofensiva pra ajudar, pra buscar uma tabela, pra chamar o lateral pra uma triangulação, uma meia. Então, esse estímulo competitivo, isso é o que tem feito o São Paulo ser linear do jeito que tem feito. E a responsabilidade é dividida. O São Paulo hoje não depende só do Caleri. O São Paulo hoje não depende só do Caleri. Pode ser muito útil pro São Paulo. Pode ser útil pro São Paulo. Mas não ser o time jogar pra ele, não. Não, não, mas não é a questão, não é o time jogar pra ele. A questão é o Dorival saber usá-lo dentro de campo. Claro. Essa é a principal, a prima dona da festa é aí. Não adianta o treinador fazer o Dorival mandar o Pato da carrinha, acompanhar o lateral até a linha de fundo, quer dizer, em vítima do jogo, ele tá com a língua lá na chuteira. Dá uma batona pra fora. Então tem que saber usar o Pato. Como você falou, todo mundo sabe, o talento dele é irrepreensível. Ele tem um talento já desde quando ele nasceu lá no Inter. Sim. Ele nunca vai perder esse talento, né? Agora, sabendo usá-lo lá na frente, com ritmo de jogo, tem que ser titular. E o estilo de jogo do Dorival vai privilegiar o Pato, porque diferente dos últimos treinadores que passaram pelo São Paulo, quantos jogos o São Paulo venceu com um cruzamento e um gol de cabeça do Caleri? Com o Dorival é diferente. O São Paulo, ele trabalha a bola por dentro, por fora. Todas as jogadas passam de pé em pé e isso vai favorecer muito o Pato, que talvez não consiga brigar no alto com outros zagueiros, mas por baixo ele tem capacidade pra fazer a diferença. Ô, mestre, a sua opinião sobre Alexandre Pato, né? O quanto ele pode ser importante? Ah, logo no início, quando veio o Pato, muita gente falando, ah, não... Mas eu falava, gente, é contrato por produtividade, ele sabe jogar bola. Na hora de uma precisão, você tem o Pato dentro da área pra 10, 15, 20 minutos, até 30 minutos, é um cara que pode ajudar muito. Pelo que o senhor viu hoje, que avaliação que o senhor faz, de que contribuição o Alexandre Pato pode vir a dar a esse São Paulo, mestre? Uma enorme contribuição, uma enorme contribuição. Se ele estiver em forma fisicamente e que possa participar do jogo 90 minutos e tal, é titular absoluto do São Paulo. Isso é indiscutível. O talento que ele possui, sempre possuiu, faz dele um titular absoluto, desde que esteja em perfeita forma física. Ele cabe, não necessariamente, no lugar do Caleri. Ele pode jogar como segundo atacante, lá da frente, ao lado do Caleri. Enfim, é um grande jogador e deve jogar, deve ser titular e vai ser o titular com o passar do tempo. Olha só, mestre Miller, já de início, falando que deve ser titular. Com o passar do tempo, ele jogou o quê? Somar o jogo contra o Bragantino, o jogo de ontem? Meia hora. Se jogou meia hora, por isso que eu venho falando. Ele pode jogar no meio-campo também, um pouco mais em quadro do Armando. Nos Estados Unidos, ele jogava assim. Em meia hora de campo, daquilo que a gente conhece do Pato, o pessoal já está acreditando que ele pode ajudar muito, até conquistar uma vaga de titular. E quem está falando isso não sou eu, é o Miller, que dispensa a apresentação. O mestre, a nossa bancada, também opinando. Agora o São Paulo, como é que é, diretor? O Abel? O Abel... Ih, rapaz! O jogo ainda da semana passada está rendendo. Acabou o silêncio. Palmeiras viu que não adiantou falar de sistema, nada, porque o sistema que ajudou o São Paulo foi o sistema do Dorival, não teve arbitragem. E o Abel quebrou o silêncio.